Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto aqui de Brasília. Eu tô aqui agora no Palácio do Planalto, acabei de sair de uma reunião com o presidente da República, com o presidente Lula e com diversos representantes da enfermagem, deputados, senadores, e agora é oficial, o presidente acaba de enviar pro Congresso Nacional o projeto que destina o recurso necessário pra pagar o piso da enfermagem. Isso é um tapa na cara de Bolsonaro, que dizia que não tinha dinheiro e que não era possível pagar o piso. Então ele não, o Bolsonaro não encontrou os meios de pagar o piso, alegando que não havia recurso, e o presidente Lula, com três meses de mandato, já resolve essa situação, já encaminhou pro Congresso Nacional, que deve votar no máximo na próxima semana e aprovar o pagamento do piso da enfermagem pra todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem do Brasil. Então uma grande vitória, parabéns a todos os envolvidos na luta, e que a gente possa continuar lutando pra que mais vitórias como essa possam vir. Eu vou estar lá na Câmara dos Deputados fazendo o meu papel, que agora é lutar também pra contribuir, ajudar, pra que lá seja aprovada. Essa luta agora, ela é conosco, nós vamos até o final e vamos conseguir, se Deus quiser. Um abraço, vamos pra cima, compartilha essa live aí, senta o dedo e manda pra todo o Brasil. Tamo junto!